Fala aí galera da Volks, estamos aqui em mais um Minuto Volks, diretamente com a professora Duna Paifer, aqui da Escola Ocimar em Paranaguá e a professora Casca Grossa, oito vezes campeã paranaense, três vezes campeã sul-americana, uma vez campeã brasileira, vice-campeã mundial. A professora não tava pra brincadeira aqui, vamos ver a posição que ela tem pra passar pra hoje. Fala a professora, tranquilo? Fala a professora, tranquilo, daí galera da Volks, beleza? Então, a posição de hoje vai ser a passagem de guarda, mas ele fica em todas as categorias, ele tem faixa branca, pra faixa preta, vai começar com o poeira lá, guarda fechada. Eu vou me manter baixa pra inibir que ele comece a atacar meu pescoço, ó, cabeça baixa, vou trabalhar o seguinte, tirando a lapela dele, ó, abrindo o kimono. Vou pegar a justa na lapela, embaixo da axila, travando a axila dele, fechando meu cotovelo, pra não dar margem pra ele atacar meu pescoço. Agora, ó, vou deslizando meu quadril lá pra trás, mantendo a cabeça baixa. Estiquei, vou criar esse espaço, ficou justo pra ele lá, ele vai adiantar a guarda, pra não deixar eu fugir. Adiantou pra ver ele aqui, agora eu vou subir, ó, quadril alto, subi um, subi dois. Vou manter a minha base esquerda aberta, se eu ficar com a base junta, ele vai me raspar. Então, ó, a base aberta, antei embaixo, meu joelhinho vai lá embaixo do pote dele, ó, pra criar o espaço. Agora eu faço postura. Fiz postura, curando com meu joelho, sentei, já abriu a guarda. Com a minha mão direita, eu vou esgrimar a mão dele, pra ele não tentar repor. Vou abaixar o cotovelo, passando meu joelhinho lá no chão, ó. Esgrimei o braço dele pra impedir que ele vá pra minhas costas aqui. Cabeça baixa, passei um, esgrimei, passei o outro, cem quilos. Beleza? Do lado. Vou na guarda fechada e vou manter minha cabeça baixa, pra impedir que ele vá pra minhas costas. Pego a lapela dele, que o ajusta, trago embaixo da piscina, que é como se fosse dar um chiquinho lá pra cima, ó. Fecha meu cotovelo. Eu vou deslizando, lá pra baixo, meu joelhinho. Vou deixar a guarda no chão. Vou deixar a guarda, agora vai subir. Um, dois. Ó, a minha canela tá abrindo o pote dele, assim. Não posso deixar lá atrás, senão o joelhinho não vai alcançar. Ó, eu embaixo do pote, pelo meu joelho. Abri minha vaga. Deslizando, fazendo postura, pegando o pote da calça, ó. Pega o pote da calça, ó. Pega o pote do chato, descantei. Ó, só dar uma piscadinha, abrindo. Vou deslizando a mão pra calça. Uma coisa de mão, colher a mão direita pra cima. Pontei a cabeça baixa, passe pro lado. Esgrimei mão pra mão. Tirei um, tirei dois. Cheguei nos cem quilos. Beleza? Galera da Volts, essa posição é uma função básica, mas eu falei muito eficaz, viu? Particularmente, em todas as situações que eu mais me dou bem pra abrir a guarda. Beleza? Espero que venha no sábado. É isso aí, galera da Volts. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pra te encontrarem e treinarem com a professora, aonde podem ir a treinada? Na academia do Simar Costa, no ICS, aqui em Paraguá. Os treinos femininos acontecem segunda, quarta e sexta, das quatro às cinco, e terça e quinta, das oito às nove e meia. Tem mais algum momento que a professora vai lutar e que queira deixar? Tem, quem sou americana agora é 28, 29 de novembro. Vai ser um barulho ali. Espero que a galera vá em peso lá e vamos apresentar o time feminino do Paraná. É isso aí, galera da Volts. Muito obrigado. Quem gostou, curta nessa página. Siga o nosso canal da Volts pra continuar por dentro de várias outras posições. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, professora. É isso aí. Ficou.